De longe ela nos avistou E ganhou nosso bonde de longe De longe ela nos avistou E ganhou nosso bonde de longe Eu vi quando ela comentou As amiguinhas sobre nosso bonde Na quebrada nós tá chaveando Só as naves do ano De cabitivo ou de citroën Elas ligam no ID, tá chamando Tá ligado, nós dá condição Manda descer o uísque e o chandom Pra elas comemorar Jogamos as notas pro acaralho Tá tirando onda Na quebrada de Hayabusa Acondeu pro cheiro grau E elas ficou maluca Não vou levar nada da terra Minha cota é ser feliz Brindar, gastar, gozar Sonho de todo aprendiz Elas sabem que nosso bonde Nosso bonde é magnata Nós potos, lançamento, prata Ouro, novo, sonata BMW, nós tem também A Santa Fe e o Citroën E não querendo ser par Nem vou falar da Mercedes De longe ela nos avistou E ganhou nosso bonde de longe Eu vi quando ela comentou As amiguinhas sobre nosso bonde Na quebrada nós tá chaveando Só as navi do ano De cabitivo de Citroën Elas ligam no ID, tá chamando Tá ligado nós da condição Manda descer o uísque e o chandom Pra elas comemorar Jogamos as notas pro acaralho Tá tirando onda Na quebrada de Hayabusa Acondeu pro cheiro grau E elas ficou maluca Não vou levar nada da terra Minha cota é ser feliz Brindar, gastar, gozar Sonho de toda aprendiz Ela sabe que nosso bonde Nosso bonde é magnata Nós potos, lançamento, prata Ouro, novo, sonata BMW, nós tem também A Santa Fe e o Citroën E não querendo ser par Nem vou falar da Mercedes Raça, raça, sessiz e cavum Que ponto net Que as piranha se derrete Anderson Sávio e MK Tá fechadão aí, moleque